Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer uma deliciosa torta de bacalhau. Vamos aos ingredientes. Eu tenho aí 400 gramas de bacalhau dessalgado e desfiado, cheiro verde a gosto, no meu caso eu usei o coentro, um tomate picadinho e meio pimentão picadinho, meia cebola picadinha, alguns temperinhos, alho em pó, pimenta do reino e sal a gosto e azeitonas pretas picadinhas, pode ser também a verde se quiser. Agora eu vou misturar todos os ingredientes. O bacalhau, no caso do pimentão eu usei o amarelo, mas pode ser usado o vermelho ou o verde, azeitonas, a cebola, o cheiro verde e eu coloquei duas colheres de sopa de azeite. Pode colocar o azeite que fica maravilhoso, deixa um sabor delícia. Mistura tudo. Gente, esse bacalhau eu dessalguei e dei uma escaldada nele, tá? Deixa a água fervendo lá no fogo, coloca o bacalhau, deixa uns dois minutinhos e já pode tirar e desfiar. Agora eu vou mostrar para vocês os ingredientes para a massa. São três ovos inteiros, meia xícara de óleo, duas xícaras de leite, dez colheres de sopa de farinha de trigo, uma colher de sopa de fermento em pó, duas colheres de sopa de queijo parmesão ralado e meia colherzinha de sopa de sal. Agora vamos colocar tudo no liquidificador. Começando com os ovos, o leite, o óleo e o queijo ralado. Vamos bater um pouquinho. Vamos colocar agora metade da farinha de trigo. Bate mais um pouquinho. Pode colocar o restante da farinha. E por último, o fermento. Na hora que colocar o fermento, não bater muito essa massa, tá? Bate só um pouquinho, só o tempo mesmo de misturar o fermento, já pode parar. Aí, numa forma, eu untei e coloquei aí no fundinho da forma um pouco da massa. Eu tô usando o Marinex, mas pode usar uma forma comum mesmo, qualquer tipo de forma. Agora é colocar o recheio, olha que colorido, que bonito. Espalhar bem esse recheio aí. E aí Depois de espalhar, vamos colocar agora o restante da massa. Tão uma espalhadinha com a espátula. E eu vou colocar agora, gente, isso é opcional também, o queijo parmesão. É que ele deixa com uma casquinha bem douradinha. Fica uma delícia. Crocante, fica 10. Então, agora coloco o queijo. E agora forno a 180 graus por 40 minutos. Ou até que essa torta fique assim, douradinha. Agora eu vou cortar um pedacinho aí para o senhor Wilson provar. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. É uma receita super fácil. E com essa mesma massa pode ser colocado frango desfiado. É tanta coisa, gente. Presunto e queijo. Salsicha. Muitos recheios diferentes com a mesma massa, tá bom? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, avalie o vídeo. E se gostar do canal, se inscreva. Um beijo para todo mundo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.